Alô galera, pra quem não me conhece, meu nome é Santos E eu faço jogada bonita, esse ano a gente tá ajudando mais uma instituição Vamos ajudar mais uma instituição A creche Salomão Ferrulha, de Belém do Pará E eu tô aqui pra fazer um desafio com vocês Esse negócio de desafio do gelo, esse desafio, eu também queria fazer um desafio com vocês Só que o meu desafio é uma brincadeira, tá bom? E com a ajuda do meu amigo Sui, que tá filmando aí Eu queria desafiar você, se você consegue executar uma brincadeira Se você conseguir executar essa brincadeira, eu vou tá dando essa camiseta aqui, da seleção É um presente do meu amigo Paulão, o Sampa Esse boné, jogada bonita Mais essa camiseta, jogada bonita, beleza? O desafio, gente, vocês tem que ter em mãos Um pacotinho de bolacha, beleza? Um cronômetro E uma cadeira Simples Se você conseguir fazer a brincadeira em menos tempo, quem conseguir fazer em menos tempo Ganha a camiseta, o boné e a camiseta da seleção Beleza? Bom, eu já vou mostrar pra vocês como que faz a brincadeira Mas antes, eu queria que vocês me dessem dois minutinhos E eu queria fazer uma perguntinha Pra você que tá aí, sentado, vendo o Face, que todo mundo vê o Face agora Que fizeram essa pergunta pra mim Há um ano atrás E eu resolvi colocar em prática esse ano Tá? Quem fez essa pergunta pra mim foi o meu amigo Futavô E eu vou fazer essa pergunta pra você Tá? Então, vai aí Você Quanto que vale a fome de uma criança? Você não entendeu o que eu falei? Quanto que vale a fome de uma criança? Pare e pense Bom, a maioria, que eu já fiz essa pergunta pra algumas pessoas Me falaram que não tem preço Realmente, não tem preço Mas a realidade existe Tá lá Não adianta a gente falar que não tem preço A gente tem que ajudar A gente tem que fazer alguma coisa Tá? Mesmo que você tenha um pouco de dificuldade Não tá fazendo zangueou Ou coisa parecida Mas eu acho que um pouquinho Você A pessoa que tá do seu lado Seu amigo Seu vizinho Se a gente se unir Dá pra fazer alguma coisa Por isso que eu pergunto, gente Quanto vale a fome de uma criança? Eu vou te falar quanto que vale Tá bom? Bom, vou deixar essas coisas aqui de lado Eu já falo da brincadeira já Bom Eu acho que Não é que vale a fome da criança Mas O mínimo que Eu Você Seus amigos Galera do jiu-jitsu Galera do futebol Galera da musculação Grupo de dança Se a gente se unir Eu acho que o mínimo Que a gente pode ajudar A criança Eu acho que o mínimo Que vale a fome de uma criança É Seria um prato de comida Lógico, né? Que poderia Aminizar um pouquinho O sofrimento dessa criança, né? Então Se por acaso Eu for Comprar um Um bentô Estou falando um bentô E um refrigerante Um jiu-jitsu Uma água Você sabe quanto que a gente vai gastar, gente? Pra alimentar uma criança só? Você não sabe? Eu vou te mostrar Quanto que a gente vai gastar A gente vai gastar Vou recuim, cara Vou recuim Sabe? É É muito pouco, gente É muito pouco Com essa moedinha aqui Eu não vou resolver o problema da criança Que tá com fome Do problema da insuição que tá lá Com essa moedinha aqui Eu vou só amenizar Um pouquinho As horas, né? Vou só amenizar O sofrimento dela Que ela tá com fome Criança com fome Não corre Não dá risada Não brinca Não faz nada Mas se a gente se unir Se cada um Doasse Essa moedinha aqui No evento Quantas crianças A gente vai poder ajudar? Quantas crianças A gente vai poder alimentar? Eu não só tô falando De alimento, não, gente A gente vai poder comprar remédio A gente vai poder Comprar livros A gente pode Pode mandar Consertar um telhado De uma instituição que tá quebrado A gente pode mandar Colocar um bebedouro A gente pode fazer muita coisa Mas com essa moedinha aqui Não sozinha Não sozinha Sozinha ela não tem força Ela tem valor Mas ela não tem força Mas Com a ajuda de você Dos seus amigos Do seu amigo Dos seus amigos Se a gente se unir A gente pode Ajudar muito As crianças Então Gente É muito pouco Gente Tá Eu tô fazendo um apelo Sim Hoje No Jogada Bonita 2014 É a primeira vez Que eu faço um apelo E peço Pra vocês Gente Colabore Com essa moedinha aqui Apenas essa moedinha aqui Eu não tô pedindo Nem mais É só Essa moedinha aqui Se você Vai no meu evento Se você não vai no meu evento Mas dá uma passadinha lá Tá bom? Pra quem não sabe Vai ser ali Em Enguma quem Oizumi Tá Fica na 354 Atrás do prédio da polícia De Oizumi Fica na Nespo É só você ir lá E depositar Essa moedinha lá Você vai estar ajudando Muito as crianças Beleza? Bom Fica o recado Pra vocês Tá bom? E espero que vocês ajudem Espero que vocês colaborem Né? E é isso aí gente Obrigado pelo ouvido Valeu? E como que eu prometi Foi uma brincadeira Eu sei que A gente fala coisa séria Mas também a gente pode brincar Não é pecado nenhum Beleza? Como já falei pra vocês Tá valendo Desculpa A camiseta do Jogada Bonita A camiseta da seleção E o boné do Jogada Bonita Tá bom? Bom A minha amiga aqui Nasce Tá aqui Espônio do Sui Vai me ajudar Como já falei pra vocês Então aí cara Tá com a bolachinha na mão Ó A bolachinha fechada Hein gente Vê lá hein Ó A bolachinha fechada Tô abrindo Tô abrindo Acho que tá aqui de prova Vou pegar uma bolachinha Meu dedo tá limpo Tá? Vou pegar uma bolachinha Tá bom? A Nashi tá com o cronômetro aqui E ela que vai falar pra mim Valendo Quem fizer em menos tempo Vai ganhar as camisetas E o boné Menos tempo Entendeu? Eu vou explicar Como que é essa brincadeira É facinho Você pode fazer E ganhar as camisetas Tem que colocar A bolacha Na testa Tá bom? Minha testa tá limpo A bolacha na testa Tá bom? Quando a Nashi Falar Valendo Eu tenho que tentar Trazer a bolacha Até a boca Sem botar as mãos A minha mão tem que ficar aqui Pra tentar segurar a bolacha Não pode colocar as mãos Nashi A hora que você quiser Valendo Bom gente Então eu tenho que trazer A bolacha Na Isso Assim Caiu Tem que trazer na boca Caiu Não tem problema O econômico Vai de novo Tem que colocar de novo A bolacha na testa Não Não pode E assim De novo Vai mexendo Caiu de novo Não tem problema Gente Vamos tentando Bom gente Eu não tô conseguindo Mas dá pra fazer sim Gente Fica aí o desafio Eu não consegui Certo? Lógico Talvez daqui uma hora Duas horas eu consiga Mas meu amigo Não tem esse tempo Fica o desafio pra você Tá bom? Quem conseguir Colocar Comer a bolacha Colocando na testa Certo? Sem usar as mãos Quem conseguir A gente vai entregar Lá no Jogada Bonita A camiseta Jogada Bonita A camiseta A seleção Que tá aqui Tá? Essas camisetas E o Buné Beleza? Bom Tá aí o desafio Conto com você Obrigadão pelo Pelo tempo aí Valeu E ó Quanto vale Pra mim o meu cliente O seu avante O mais importante Que emocionante É uma partida De futebol É! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.